Salve, rapaziada! Beleza? Mais um daqueles vídeos onde a gente compartilha aí algumas notícias e lançamentos. Hoje a gente vai falar sobre o Slipknot, que aparentemente está em estúdio preparando um álbum novo, sobre as acusações relacionadas ao baixista do Megadeth, David Elfson, do João Gordo falando sobre o Digão dos Raimundos no Flow e mais. Lembrando que é aquilo, se curte meu canal, curte meu trampo aqui, deixa o like pra fortalecer, se inscreve se ainda não é inscrito, compartilha com seus amigos nos grupos aí e vamos que vamos! O Living Wreckage, que é um novo supergrupo que conta com integrantes do Antrax e do Shadow's Fall, lançou seu single de estreia, Breaking Point. Segundo o guitarrista John Donais, o objetivo da banda é fazer um bom e velho hard rock metal que se encaixa em algum lugar entre Skid Row e Pantera. O álbum de estreia da banda deve ser lançado ainda esse ano. Rumores apontam para o fato de que o Slipknot está em estúdio, trabalhando no sucessor de We Are Not Your Kind, de 2019. Além das declarações dadas pelo Corey Taylor sobre um novo trabalho, que eu já mostrei em outro vídeo aqui do canal, algumas outras dicas apontam em direção a isso. O baixista V-Man postou uma foto no seu Instagram, taguiano America, na localização, mas ele mora na Inglaterra. O baixista também postou outra foto dos baixos, num local que parece ser um estúdio de gravação. Já o guitarrista Jim Roots compartilhou uma foto de Reynold Bogner, responsável pela Bogner Amplificadores, dizendo que ele é um dos caras por trás dos resultados das guitarras desde as gravações do álbum Subminal Versace, e que não esperava ser possível algo tão divertido se tornar ainda mais divertido. E você, acha que eles estão sim preparando um álbum novo? Se sim, está entusiasmado por esse trabalho? Deixa aí nos comentários. A banda Draconian lançou um vídeo fantástico para The Sathian. Sétima faixa do seu mais recente álbum, Under a Godless Veil, lançado em outubro do ano passado. O trabalho é uma ótima pedida para quem curte um doom metal mais suave e bonito, nos moldes de bandas como Paradise Lost e Catatônia. David Elvson, baixista do Megadeth, foi acusado de assediar uma amiga sua desde que ela tinha 17 anos de idade, através de videochamadas. Supostamente, até então, através de um pseudônimo no Instagram, a garota divulgou postagens alegando que, além de ter sofrido assédio por parte de David, também teria ouvido dizer que ele costuma enviar fotos não solicitadas de suas partes íntimas ao flertar com fãs. Toda a situação ficou ainda mais grave quando vazaram vídeos no Twitter, nos quais o baixista aparece se masturbando e fazendo gestos obscenos para a garota. Pouco depois de tudo ter sido divulgado, a própria moça, supostamente chamada Daphne, e atualmente com 19 anos, se revelou no Instagram e contou sua versão final dos fatos, dizendo que o ato foi consensual e que foi ingênua a gravar tudo e compartilhar com um amigo. David já se pronunciou em seu perfil pessoal, se defendendo e dizendo que o conteúdo foi tirado de contexto e manipulado. Já o Megadeth fechou um pronunciamento oficial, dizendo que é importante que todas as vozes sejam ouvidas com clareza e respeito, e que esperam que a verdade venha à tona. O Crypta lançou Starvation, segundo single do seu álbum de estreia junto a um lyric video. A música comprova que a qualidade do trabalho está impecável e remete à áurea do death metal mais cru e direto de bandas mais representativas do gênero. Echoes of the Soul será lançado no próximo dia 11 de junho pela Napalm Records. O João Gordo participou do Flow Podcast e, dentre outras coisas, falou um pouco sobre sua treta com o Digão dos Raimundos, além de contar sobre um fato envolvendo o Rodox, projeto que o Rodolfo, vocalista original, formou depois de ter saído da banda. Eu nunca fui muito com a cara dele, né, cara, pra falar a verdade, cara. Esses gês aí eu vi que tinha uma galera meio que dando mijada. Não, então, eu tirei um pelo porque o cara do Restart tirou um pelo dele, né, falou que ele era reaça, né. Era do, não, foi do Restart não, porra. Não, foi do Restart. Não. O Pelu do Restart, cara. É. Ah, é, é, é. É porque se eu vi, é, o Pelu do Restart. É, é, é. O Pelu tirou, mas aí depois o cara do... E faz um tempo já que ele vem dando uma declaração negacionista, um bagulho bem de mongoloide, assim, tá ligado? E dá raiva, né, meu, porque ele conhece o cara, meu. E eu conheço todos eles bem, cara, conheço o canista, gente boa pra caralho, velho. Saca, meu. E o Rodolfo? O Rodolfo, ele era muito legal, cara. Falou, não, não... Pô, tem uma história muito foda, cara, com o Rodolfo. Conta aí, conta aí. Rodolfo, ele tinha o Rodox. Aham. Aí tinha um show em Salvador, Rodox e Rato de Porão. E era o último show do Rodox, né. E eles tinham o Batera, cara, que era o Fernandão, cara. Que é um cara que... Batera, foi Batera do Corse e tal. O cara é maior violão, agressivão, assim. E... E eu trombei com o Rodolfo num avião. Eu sentei do lado dele, cara. Caralho. E aí, Rodolfo, como é que você tá? Via ele fazia anos, né, por causa da... E ele só começou a falar de Deus pra mim no final das contas. Porque ele perguntou se eu tinha sobrevivido lá o meu rolê e tal, que eu tinha quase morrido. Eu falei, ah, que Deus tem um propósito maior. É, tem um outro propósito. Foi o lance do overdose, que no caso morreu. É. Falei, pô, legal, né. Foi só isso aí. E eu tava chegando com ele no hotel de Salvador. E a hora que o hotel virou assim, cara, tinha um gramado verde assim. Olha que eu olhei assim, cara. Tinha um negão cagando, velho. E a bosta tava gigante assim, cara. Um rabo de macaco. Aí eu olhei assim, eu cheguei pro negão e falei, filha da puta, cara. A hora que eu falei, filha da puta, o culo do negão fez. Cortou aquele bagulho. Eu falei, meu, isso aí é o mau presságio. É o mau presságio, cara. Maquininha de churros cortou os churros. Foi bem isso que aconteceu, cara. Não, foi muito bizarro o negócio. O Rodolfo ali... E aí o camarim do show era o mesmo. E aí ele tem o Rodox e ele tem a gente, cara. E o Rodox tá ali, o Rodolfo chamou os caras do Rodox pra orar na nossa frente, cara. E aí os caras começaram a orar na nossa frente. Imagina eu, o Jão, tudo segurando a risada, mas os caras orando, tá ligado? E aí o Fernando ficou puto, cara. Na segunda música, mano, ele dá um tiro de meta no bumbo da bateria. Acabou com o show. A bateria foi para lá desse lado, 90 metros de distância, assim, cara. Caralho. É. Mas porque ele ficou putão. Ficou puto, cara, porque... Ele chutou a bateria, foda-se. Chutou a bateria e acabou com o show do Rodox. O último show do Rodox, cara. Caralho. Que merda, bad vibes. Você acha que ele ficou puto, que vocês ficaram achando graça? Sim, eu tenho certeza disso, cara. Entendi. Eu tenho certeza, cara. Caralho, mano. Porque a gente ficou tirando um pelo, né, cara? Os caras orando e ele ali orando junto. Caralho, que vergonha na frente do gordo, cara. Sabe que ele deve ter ficado... Por que ele ia fazer isso, cara? É. Pegar a noite de todo mundo por nada é foda, né? E aí... Pô, teve altos e baixos do Raimundo. A gente tocou com eles outra vez aí no Circo Voador. Aí, beleza. Circo Voador clássico. Falar com o Canício. Canício, qual é que era o Digão? Ah, o Digão é... Puta, o Digão é foda, cara. É foda, cara. É, mas é foda mesmo, cara. Sabe? E aí, eu tirei um pelo dele, tirando desse lance do cara do Restart, tirando um pelo dele. E ele falou que eu era um pela saco, cara. Né? Mas não tem treta com o cara, velho. Entendi. Eu não quero saber dele, cara. Sabe, meu? Só um daqui. É, mais ou menos isso, cara. É isso aí, rapaziada. Essas foram algumas notícias e lançamentos que eu resolvi compartilhar com vocês aí. Teve alguma outra notícia? Algum lançamento da música pesada, da música alternativa aí? O que aconteceu nos últimos dias que você acha que merecia estar aqui? Deixa aí nos comentários. Lembrando que é aquilo. Curtir o vídeo, curtir o meu trampo, curtir o canal. O likezão pra fortalecer. Se inscreve se ainda não é inscrito. Compartilha com seus amigos, com a família, com os amiguinhos, com os inimigos. Se Satanás quiser, tamo aí na próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus